Seja bem-vindo e bem-vinda ao Clube do Livro, o seu programa diário de literatura, de recomendação literária, para você que quer ler mais, que quer se aprofundar mais na Palavra de Deus, se aprofundar em conteúdos teológicos e devocionais, você está no lugar certo. Se você não quer isso, calma, calma, calma. A gente quer incentivar você a querer isso também. Hoje está muito especial, eu sempre falo, todos os dias, todos os dias que eu estou aqui, eu falo que está muito especial, porque o Clube do Livro, ele parece que Deus, assim, ó, moda pessoas maravilhosas para vir e ser entrevistadas por nós. E aqui, hoje, nós vamos falar de um livro muito bom, que é do Timothy Keller. É um livro que é muito inspirador, se chama O Deus Pródigo. Então o nome já é bem chamativo, acho que você já vai querer comprar, hein? E o subtítulo dele é Recuperando a Essência da Fé Cristã. Quem será que vai falar isso com a gente hoje? Júlio César Filho. Tudo bem, Júlio? Olá, tudo bem, Letícia? E você? Tudo bem. Nossa, maravilhoso ter você aqui. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu sempre apareço por aqui, né? Sempre, é de caso. Com muita alegria a gente atender os convites de vocês e espero poder contribuir um pouquinho aí. Ah, com certeza. Achei animal o projeto, a ideia do programa, muito legal mesmo, que eu acho que a leitura é uma coisa a ser incentivada e encorajada, né? Exato. A gente vive num tempo em que o pessoal não tem tempo mais para nada, não tem o tempo da contemplação, o tempo do descanso. Então, a leitura é como se fosse um caminho inverso ao que a gente está sempre sendo estimulado a fazer, né? Com o nosso celular, com a nossa vida corrida. Então, espero poder contribuir um pouquinho. Com certeza. E agora que você já entrou nesse tema, já tenho uma pergunta. Porque, para quem não sabe, gente, eu duvido que vocês não saibam, mas se alguém não sabe quem é o Júlio, ele é vocalista da banda Purpose. A Purpose sempre está aqui com a gente, sempre está aqui nas conferências, evento. O primeiro estúdio de PP foi com eles, foi Animal, você pode ir procurar no YouTube, que tem. E o Júlio sempre estava aqui com a gente, então tem entrevista, tem tudo. Se você quiser saber da Purpose, vai entrar no site de Pinheiros, que tem bastante coisa. Eu acho que ele já está até enjoado de mim, na verdade, né? Se você não sabe o que é a Purpose, você está obrigado a saber agora. Você vai ser obrigado a ouvir. E assim, é uma música muito boa de ouvir. Eu fico muito feliz. Você que acompanha as músicas da Purpose, né? Isso, é. A gente traz, na verdade, assim, as músicas, elas são todas, né? Que a gente estava conversando antes, né? As composições, elas acontecem de acordo com algumas experiências, na Palavra de Deus que a gente tem. Então, eu levo essas canções para o pessoal da banda, né? A gente é como se fosse uma família ali. A gente termina de montar a música juntos, né? Então, as músicas são todas originais, é tudo feito em casa. Tem o toque de cada um, né? Tem o que inteiro de família. E o toque final é sempre do pastor, né? Que a gente termina as músicas e a gente leva para os pastores para eles darem o aval. Às vezes a música volta, falou besteira aqui e tal, refaz. Então, os nossos pastores têm uma preocupação muito grande aí com o que a gente tem colocado na estrada, né? Para as igrejas poderem ouvir. Então, isso é muito importante para nós. A música é doutrinária, né? Então, tem uma importância de ler, de... A música, ela nos ensina, na verdade, a orar, né, Letícia? Eu acho que é o mais precioso da música. Ela nos ajuda a decorar alguns versículos bíblicos, Provérbios 16, que a gente estava falando, né? E ela também, ela nos ensina a orar de outras formas, né? Então, o que a gente pede para Deus é que, através das canções, né? Principalmente as canções verticais, aquelas que falam diretamente para Deus, a gente possa ser aí direcionado a orações mais saudáveis, né? De formas mais saudáveis que a igreja deve orar. Então, isso é muito importante mesmo. Só uma coisa que eu acho genial da música, e eu tenho aprendido isso com o tempo, né? A questão da memorização. Porque a gente perde muito isso, né? E Deus deu a música para a gente memorizar o que Ele estava falando. A gente esquece dos feitos de Deus, esquece de que Ele é. Muito. E esse é o início da música sacra, né? Os pais da igreja, lá no começo, a música surgiu realmente para fazer as pessoas memorizarem os versículos, né? Eu não sei se você sabe disso. É uma curiosidade popular aí. Porque os hinos, muitos hinos do Novo Cântico, por exemplo, que é o hinário que a gente usa, são melodias populares da época, que falavam exatamente de outras coisas, né? Mas a igreja se apropriava dessas melodias para cantar verdades sacras, né? Verdades coerentes com a igreja. Então, é muito interessante pensar nisso. Por exemplo, o hino da Inglaterra, né? Que virou alguns hinos do Novo Cântico. Caraca! Sabia disso, né? Não sabia. Genial aqui, ó. Cultura no Clube do Livro, você sabe de tudo. Música. Genial isso. Até para entrar na cabeça da galera que não é crente, né? Não, é que o pessoal se... Quando a gente, por exemplo, a Purples que toca pop, né? As pessoas conseguem assimilar a canção, né? De acordo com o que elas estão acostumadas a ouvir. E aquilo é uma porta de entrada para a palavra que vai chegar no coração da pessoa. Então, a pessoa ter uma assimilação da melodia é muito importante para que ela se conecte com essa música e, consequentemente, sirva a Deus no louvor dela, entendeu? Sim. Nossa. Então, é muito importante. Genial. Aí, você já tem tudo aqui no Clube do Livro. A gente teve dois Clubes do Livro falando sobre louvor. Aqui, você já tem a prática, entendeu? Você pode pegar qualquer curso literário e ainda pensar numa música e refletir. E é muito legal também quando a gente faz as leituras de áreas bíblicas ou de outros livros e consegue relacionar com músicas, né? Porque a gente fixa o conteúdo. Júlio, como que a leitura influencia nas suas composições? Quero aqui fazer uma pergunta pessoal. Então, na verdade, assim, totalmente se a gente pensar na questão da composição bíblica, né? Eu acho que todas as composições cristãs, eu sempre brinco com isso, né? Que é como se fosse você pedir para o padeiro fazer pão, é o músico cristão compor palavra de Deus. A gente não pode nem deve, principalmente servindo a igreja, né? Como a Purpose, a nossa composição é muito voltada para a congregação, para a música congregacional. É muito perigoso a gente fugir do ambiente aí bíblico, né? Se a gente foge das temáticas bíblicas, verdades que já nos foram reveladas e não tem porquê a gente ir para outro lugar buscar. E principalmente pessoas que vão ali para o coração, para a própria experiência, aquela coisa um pouco mais emocional, que é um ambiente verdadeiro, que nem a gente falou também, mas ele talvez não faça sentido para toda a comunidade. Então, cantar a Bíblia é um lugar seguro. Então, leitura bíblica, ela é 100% determinante na hora da composição, né? Outra coisa que me influencia muito são as leituras para o seminário, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu também sou seminarista. Então, eu faço uma pós-graduação em teologia e nas minhas aulas, muitas músicas também saíram de aulas, né? Isso é muito, muito interessante, porque são aqueles cliques, né? Que eu estava falando. São lições que a gente aprende e até em sala de aula mesmo sobre teologia e aquilo desce no nosso coração e nos transforma, né? Nos alimenta de alguma forma. E aí essa é a forma que Deus me habilita, né? Até, se possível, né? Pelo Espírito Santo de servir a igreja, né? Com essas verdades que Ele toca no nosso coração e a gente pode compartilhar isso. Isso transborda da gente. Então, a leitura, ela é fundamental pela palavra de Deus e do restante, né? A biografia do seminário e o restante dos livros que eu compro lá na Amazon Prime e vai chegando lá e eu vou lendo, vou me alimentando ali também. Ai, essa é a luta do cristão que lê muito, né? É a luta do crente. Gente, eu não tô... E eu achei até interessante vocês me convidarem para fazer esse programa, porque eu não sou... Minha mãe sabe disso, minha esposa também sabe disso. Eu não sou o leitor, tipo, mano, o leitor que leu todos os livros da vida. Não, eu não sei. Tipo, eu comecei, inclusive, a me dedicar mais a isso esse ano, né? A gente se casou no final do ano passado, daí eu criei mais esse hábito de, terminando o dia, desligo o celular, vamos para a leitura e a gente até dorme melhor, né? Mas, e aí quando eu assinei o Amazon Prime também... Obrigada. Os livros são baratos, gente. Não tem frete e tal. Vai chegando os livros e a gente vai, né? É muito legal. Então, isso é um hábito que eu me forço a ter mesmo, porque eu acho ele muito importante. E isso é um incentivo para você que está assistindo o Clube do Livro e fala assim, ah, eu não gosto de ler muito, não tenho esse padrão de vida, essa rotina. Cara, olha aqui o exemplo, Júlio. Esse ano. E, tipo, dá preguiça demais, né? Eu não sei, tipo, pelo menos para mim, tá? Eu sou uma pessoa, não sei se eu sou mais normal que alguém, mas assim, dá muita preguiça de começar. E é realmente um hábito. É igual fazer um esporte, assim. Você tem que começar e você tem que se forçar. Eu estava vendo alguém falando isso esses dias. Você tem que se forçar pelo menos três semanas a fazer aquilo continuamente, para aquilo, né? Se fixar na sua rotina. E aí, quando você cria esse hábito, fica um pouco mais fácil. Mas começar é chato. Não vou mentir para vocês. É chato. É disciplina mesmo, mas é muito recompensador. Muito mesmo. E aqui você tem várias dicas de leitura aqui no Clube do Livro. Se você está com dúvida em qual começar, pronto. A gente já tem uma hoje para você, que eu, Júlio, vai dar aqui do Tim Keller, né? Exatamente. E como esse livro te ajudou nas composições? Quero começar com essa, mas já... Então, eu não posso falar muita coisa, que são buscas que ainda não foram lançadas, né? Mas eu gosto muito da abordagem do Tim Keller. Posso já entrar na temática do livro? Na verdade, o Deus Pródigo, ele é um livro que conta, ele reconta a parábola do filho pródigo, né? Que é uma parábola tão conhecida, né? A gente tem, desde criança, a gente que cresceu na igreja, a gente escuta essa história tantas vezes, né? E ali o Tim Keller, ele faz questão de mostrar o contexto de onde Cristo conta essa parábola e mostrar que ela não é simplesmente sobre um filho que é perdido, né? Mas também do outro filho que ficou, né? E não recebeu o seu irmão que voltou, né? É muito interessante porque essa parábola Jesus contava para aqueles que estavam em volta dele, né? Os pecadores, os cobradores de impostos, mas também os fariseus que o observavam, né? E o criticavam. Ó, o que que Jesus tá fazendo ali com aquele povo pecador? E aí Jesus escuta isso, conta três parábolas, né? Conta a parábola da ovelha perdida, conta a parábola da mulher com as dracmas e conta, por fim, a parábola do filho perdido. E é legal também que ele começa o livro explicando a palavra pródigo, né? Que muita gente não sabe o que significa pródigo. O que que você acha que significa pródigo, Lê? Muita gente acha que é perdido, né? O filho pródigo é aquele... Na verdade, pródigo, no dicionário, é aquele que consumiu até o fim. Aquele que esgotou, né? Então, o filho pródigo é aquele que gastou ali a herança do pai, né? Até o fim, e aí ele não tinha mais nada a não ser voltar para o pai como um criado, né? Na cabeça dele. E aí ele chama o livro de Deus pródigo porque ele conta que o pai é pródigo no seu amor, pelo filho que volta e pelo filho que ali ficou. E gastou até o fim, né? Esgotou o amor. Então, isso é muito impactante, assim. É um livro muito impactante. Eu acho que eu já falei muito. Não, já está ótimo. A gente gosta de uns spoilers aqui para a galera sentir um apetite pelo livro, né? Porque, querendo ou não, é como se disse, é uma história que a gente escuta desde pequeno. E, às vezes, passa o batido, assim. Ah, tá, já me converti, então não sou mais pródigo. Isso, exatamente. Então, como que a gente relê essa história com o ponto de vista de que, poxa, eu sou ali nessa história também, né? É, e eu acho que o livro bom é aquele que te, cara, ele te derruba, né? Porque você se enxerga ali, né? Assim como uma pregação, Tim Keller é um pregador. Então, os livros dele são sempre sermões, né? Ou, pelo menos, lições que ele dá, que fazem parte de sermões, etc. Então, esse é um livro que, principalmente eu, que cresci dentro da igreja, e a gente, que nem você falou, né? Ah, nunca fui esse cara que saí, que foi embora, que me esbaldei, né? E a gente nunca precisou fazer esse retorno, né? O Tim Keller mostra esses dois tipos de pessoas, né? Aquele que saiu e aquele que sempre esteve ali, como duas pessoas que podem estar distantes de Deus a mesma proporção, né? Mesmo o filho que saiu, o filho que ficou, e a forma com a qual ele não recebe o seu irmão, e a forma com a qual ele confronta o seu pai na sua misericórdia, ou seja, ele não se alegra com aquilo que alegrou ao pai, né? Ele mostra que ele tá tão distante quanto o seu irmão que saiu, né? E eu falei, sou eu, meu Deus do céu, a gente tenta se classificar diante de Deus, eu tava falando com a minha mãe até da gravação, a gente como filhos mais velhos, né? Que nunca saímos, a gente sente que a graça é suficiente pra gente, mas não é suficiente pro outro, ou a gente, por ter o nosso hábito de ir até a igreja, de estar em plena comunhão, dizimista, toca no louvor, a gente fala, tá tudo certo comigo, tô aqui com o pai, né? E a gente não tá nos braços desse pai, né? Onde que tá o irmão mais novo quando ele volta? Ele tá nos braços do pai, né? E o irmão mais velho quando vê essa cena acontecendo, ele se ira, né? E isso é tanta desonra ao pai, né? Eu tô dando muito spoiler aqui, gente. Isso é tanta desonra ao pai quanto o filho mais novo que simplesmente matou o seu pai, né? Pedir a herança é o quê? É você falar pro seu pai assim, a Thaís que fala isso, minha esposa. É você falar pro seu pai assim, pai, você vale mais morto que vivo pra mim, né? Exato. E o que a gente fez com Cristo, né? A gente o rejeita, ele morre por nós, mas a graça dele, né? Super abunda dos nossos pecados. Então, os dois filhos estavam tão distantes do pai, né? E os dois precisavam da mesma redenção, mas de formas e abordagens diferentes, experiências diferentes pra viver o relacionamento, né? Nos braços do pai, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que ser ensinável, né, nisso. A gente tem que estar humilde pra aprender que, sim, a gente tá numa dessas condições, né? A gente tem que voltar pra Deus e, poxa, eu tenho que estar nos braços do pai. Como você disse, o filho que continuou lá, né? Continuou perto do pai, entre aspas, ele tinha um senso de merecimento, né? 100%. Um senso de, ah, eu tô aqui, por que que eu não tenho tudo isso que ele tá tendo, né? Exatamente, e aí você vê qual que era a motivação dele de estar ali, né? Quando ele vê o filho desfrutando do novilho cevado, né? Daquele rango maravilhoso que o pai dá pra ele, ele fala, eu tô aqui todo dia, fazendo tudo que o senhor manda, né? E você nunca me deu isso aí, pra eu cear aqui com os meus amigos. Quer dizer, o que que ele queria? Ele queria servir a ele mesmo, então? Ele queria o resultado de tudo isso, ou os benefícios, as recompensas, né? De morar na casa do pai, ou ele queria o pai? Mano, é a gente. É. Não é, tipo assim, eu falei, cara, isso é muito sério. Tipo, a gente ama a Deus por aquilo que ele nos dá, ou por aquilo que ele é, ou aquilo que ele já fez por nós. E as nossas atitudes dizem isso, né? Exatamente. Porque eu fiquei pensando, porque a resposta do pai é, você tinha tudo, né? E às vezes é a gente, a gente tem um banquete, mas a gente não usufrui do banquete que Deus nos dá. Então, em Efésios 1 diz, né? Que nós temos todas as bênçãos espirituais celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo, né? E a gente só não usufrui disso. E aí, quando a gente vê outra pessoa que a gente julga como não merecedora, tendo essas bênçãos, a gente fica... Eu me lembro muito de Jonas, né? Tava falando com a minha mãe também antes, né? Jonas, quando ele é enviado pra Nínive, né? Ele não quer ir pra Nínive, não porque ele tá com preguiça, ou ele tem vergonha de... Ele não quer que Deus salve aqueles caras. Ele tinha ódio dos Nínive, ele tinha sido perseguido pelos Nínive, não é isso, mãe? Tinha se perseguido, né? Tem uma história, tem um motivo pelo qual ele tinha uma aversão a esses Nínive. Ele era profeta mais renovado. E ele sabia que Deus podia salvar esse povo. E aí, a gente pensa assim, aquele monte de gente que talvez tá fora da igreja, e a gente fica com aquela sensação, ah, ele vai ver quando Jesus voltar, condenação vai vir Mano, a gente é tão pecador e tão digno do inferno, né? Quanto essas pessoas, né? Cristo morreu por elas também, né? Então, é um jeito tão sutil que a gente se sente classificado, ou se sente digno de usufruir das coisas de Deus e dos privilégios, né? De estar na casa do Pai. E a gente se sente digno disso, e aquilo nos alimenta, né? E é muito interessante também, mais um spoiler, que ele diz, né? Que o filho mais novo, lá no Lamassal, cuidando dos porcos, não podendo nem se alimentar do que os porcos comiam, ele viu a própria miséria. Ele viu onde ele tava, ele sabia pra onde ele precisava voltar. O filho mais velho tava em casa o tempo todo e tava tão distante do pai. Ou seja, essa pessoa, o filho mais novo, diagnosticou a própria miséria. O mais velho tá tão doente quanto e tá indo pro inferno sozinho, né? Então, é muito melhor um doente que você é diagnosticado do que aquele doente que não sabe que tá doente, né? Então, é muito grave. Não busca cura. É muito, não sabe que tá doente e não busca cura. Exatamente. Então, é uma alerta, assim. É uma alerta muito grande que a gente tem de próprio Jesus Cristo contando nessa parábola. Eu acho interessante a gente abordar esse assunto, porque ele é atemporal, né? Ele diz respeito a todo ser humano, a nossa natureza, a nossa forma de lidar com Deus e com o próximo. Essa parábola descreve muito, né? A forma como os filhos lidam com o pai e a forma como eles lidam entre si. E como que a gente tem que refletir isso no nosso dia, né? No nosso tempo. Como que a gente tem que analisar nosso vida espiritual, se diagnosticar, como você disse. E como que a gente tem que buscar mudar. Então, acho que o primeiro desafio do Clube do Livro de hoje, eu sempre trago os desafios pra vocês. Legal. O primeiro é, leia o livro do Tim Keller, né? Gente, sério. Por favor. O segundo é, espera aí o lançamento da música da Purple. Exatamente. Tem algumas músicas novas aí que vão falar mais ou menos sobre esse tema. Então, fiquem ligados. Fiquem ligados. A gente já quer aqui o nosso tempinho dessa música aqui na IPP, que a gente já lança os convites ao vivo mesmo. É isso aí. E eu acho interessante a gente falar desse assunto. Olha que rico, né? Isso é um assunto pra todo cristão, né? Isso se trata das escrituras. O Tim Keller traz isso de uma forma mais minuciosa pra gente. O fato de Deus ser o pródigo também. Isso é interessante demais. Quem é que pensa nisso? A gente cava, eu acho que o Tim Keller é um cara que, cara, eu tava falando, né? Eu sou muito fã do Tim Keller, porque ele é um pregador que ele cava muito bem a palavra de Deus. A palavra de Deus, justamente o nome dela é palavra de Deus. Quando a gente pensa na Bíblia Sagrada, a gente fala, ah, a Bíblia Sagrada tem umas histórias. Não, aquilo é a palavra de Deus. É 100% inspirada, 100% inerrante, né? E a gente pode confiar autoridade sobre a nossa vida. O Tim Keller é um cara que ele cava tão bem essa Bíblia e essa infinitude, essa inesgotabilidade da Bíblia, né? Porque essa é uma característica do próprio Deus e não tem porquê a sua palavra também não ser inesgotável. O quanto a gente pode encontrar lá dentro. Então é uma parábola que a gente já ouviu tantas vezes ou até outros livros que eu já li dele. Ele encontra sentidos tão mais profundos do que a gente simplesmente lendo aquilo lá. Então é um pregador muito usado por Deus para nos fazer, assim, mergulhar fundo na palavra, entender a profundidade das palavras de Jesus, a intencionalidade dele em todos os aspectos, em todos os detalhes. Eu até queria lembrar também do final da parábola. O final das três parábolas desse momento são a festa, né? Os três ali celebram aquilo que foi perdido e depois foi encontrado. Ou seja, o que é que o Pai nos oferece no final, né? No final das histórias. É o céu, é a eternidade, é a alegria, é o regozijo junto com ele, é a comunhão com ele plenamente. Então é uma história tão mais profunda do que aquela historinha que a gente escutava na EBITDA, sabe? Exato. Então eu acho que o Tim Keller, de uma forma muito simples, ele sabe aí nos conduzir para mergulhar fundo nessas palavras, não só... E sempre se renovando, né? A palavra é tão rica, ela é tão profunda e ela é tão fresca que ela sempre vai trabalhar no nosso coração de forma diferente. Por isso que eu acho que eu já li umas cinco vezes esse livro. E eu recomendo para todo mundo. Não, esse é o lance, né? Ela não é... Viva, né? Ela é viva, exatamente. Ela é eficaz e ela... Qualquer momento da sua vida que você lê, ela vai fazer uma diferença, né? Ela vai tocar alguma área da sua vida. E é porque a gente está nessa santificação progressiva que, como a gente está em aspectos diferentes o tempo inteiro, a gente precisa desse renovo, dessa vivacidade da palavra, né? E eu gosto muito da leitura do Keller porque ele escreve, ele não é aquele super acadêmico que... Exatamente. Denso, meu Deus. Então, para quem quer começar a ler... E quem gosta de praticar inglês... Eu até trouxe aqui o da minha esposa, porque a minha esposa é a rainha do inglês. E ela tem essa versão em inglês, porque eu dei o meu em português já para um outro rapaz. E aí eu estava lendo esse aqui. Até em inglês é simples, você entender o inglês dele. Não é aquele inglês extremamente erudito, assim, que você... Que nem ler C.S. Lewis em português já é difícil. É, já é difícil. E em inglês... Meu Deus do céu, é muito tenso. Então, quando você lê o Tim Keller em inglês, para quem gosta de praticar e fazer alguma leitura estrangeira, é muito simples. Vou fazer isso. Então, é... Mano, recomendo. Já é uma dica. Eu só ando esse aqui para você, porque é da Thaís. Senão, eu deixava aqui para você já. Olha só. Então, já tem mais um desafio, não é? Você que quer aprender o inglês... Isso. Pronto. Chique. Você vai ter que ser chique. Gringhiani. E vai ter que ler o Deus Pródigo em inglês e vai contar aqui para a gente o que você achou dessa leitura. Eu vou fazer isso, Júlio. You will do this. Desafio aceito. Ok. Eu vou fazer esse desafio e vou contar aqui para vocês no Clube do Livro depois. Aí, boa. Com o Júlio fazendo outro clube daqui para frente. A gente faz um book club. Nossa, já vi isso? Em inglês. Eu vou ter que ler outro livro em inglês para a gente fazer outro clube do livro em inglês. Muito chique. Trazer uns gringos aqui. Aqui, international. Eu não sei se vocês já viram, mas tem as pregações agora no nosso hall aí do YouTube em inglês. Nossa, gente. Então, a gente tem pregação legendada. O Pinheiros é muito maravilhoso. Eu não me conformo. Olha, Deus agindo, sabe? Porque a gente tem que alcançar as nações. Então, está aí. Se você sabe outras línguas, fala aqui para a gente. Coloca os livros que você já leu em outras línguas. Já pensou? Pois é. Todos os povos a gente tem que alcançar aqui. E aqui, ó, Júlio. Sensacional esse clube do livro, gente. Estou muito empolgada. Porque a gente já falou de música. A gente falou de leitura. A gente falou de falar outras línguas. E assim, o papo, ele flui. Ele flui demais. Só que eu quero terminar com uma outra pergunta. Para quem que você indica esse livro? Por que que você indica? Para quem que você indica? Para quem que eu indico? Eu indico para mim. Para mim. Primeiro para mim. Porque não querendo ser muito egoísta, assim. Mas eu acho que a gente tem muita mania de olhar algumas mensagens e sempre lembrar do outro, né? A gente fala, ah, isso aqui, nossa, aquela pessoa tinha que ouvir isso aqui. Pregação, né? Na igreja. Sim, a gente precisa sair, nossa. A gente fala, nossa, por que que aquela pessoa não veio? Ele que tinha que ouvir isso aqui. Mano, sou eu. É eu primeiro, né? Estava até falando com a minha mãe antes aí. A gente tem uma mania de demorar muito para perdoar o próximo. E perdoar muito rápido a nós mesmos. Ou seja, nos conformarmos com os nossos pecados, né? Então, se eu preciso recomendar, na verdade, qualquer leitura, bíblica como essa, ou cristocêntrica como essa, eu recomendo primeiro para mim. Porque quem mais precisa, e eu só, eu sei o tamanho dos meus pecados dentro de mim, sou eu primeiro, sabe? Mas eu acho que a qualquer um, e ele começa até a introdução do livro, é muito interessante o que ele fala, né? Esse livro é para todo mundo que, eventualmente, conheceu agora o Evangelho. Então, é por isso também que ele é uma leitura muito simples, ela é muito fluida, assim. E para pessoas que estão ali na igreja, mas perderam ali aquela paixão, né? Então, eu acho que todo mundo precisava ler esse livro pelo menos uma vez na vida, mas principalmente para aqueles que estão conhecendo o Evangelho um pouco mais profundamente agora. Então, quer começar por algum lugar, eu recomendaria 100% Deus Pródigo. Posso recomendar outras coisas do Tim Keller também? Com certeza. Pega o transformado. Gente, misericórdia, esse livro é um livro de 40 páginas. Você lê numa sentada, né? Pelo amor de Deus, Letícia. Olha, qualquer um, esse livro me destruiu no meio, assim. Porque eu penso assim, cara, como que Deus pode ser tão bom com as pessoas, né? O discernimento que ele teve num trechinho de Paulo, se não me engano é de Efésios, que ele fala sobre a nossa visão sobre nós mesmos, né? E a gente transformar o nosso... É bom, estou começando o outro clube do livro aqui, mas é transformado. Terminei de ler esses dias também, Justiça Generosa. Esse livro é muito bom. Que é um livro que fala sobre a índice social, tem algumas coisas muito interessantes nesse livro também. E aquele que você falou também do... Encontros com Jesus. Encontros com Jesus. A gente fez um clube do livro já dele. Então. Ele é muito bom. E ele serve, assim, eu acho que tanto para a leitura individual quanto para a leitura coletiva. Ele dá muito bem. A gente usa o Encontros com Jesus no PG aqui. Certo. Para os jovens. Então a gente sempre... E assim, a leitura dele é leve, mas é muito profunda. Porque ele fala de detalhes, contexto. Ele explica a escritura, você entende. Parece que você vai lá para a época. Eu acho que o melhor de tudo é que ele quebra a gente no meio mesmo, sabe? Você se enxerga ali. E você começa a ficar com vergonha, sabe? E eu acho que a Bíblia, ela faz isso conosco, né? A cruz, ela nos mostra quem a gente é, né? Quando a gente entende a santidade de Cristo e aquilo que ele fez por nós, a gente começa a ficar cada vez menor. E é isso que o Evangelho faz conosco, né? Ele nos transforma e ele nos coloca de joelhos para a gente entender a nossa condição e adorar o Senhor do jeito que ele deve ser adorado, né? Do jeito que ele determina ali nas escrituras. Eu quero também voltar um dia para falar do Peregrino. Porque eu estava entre... Você já leu o Peregrino? Não terminei ele. Mano, Peregrino, John Bunyan. É assim, é um livro muito... Ele é clássico, né? Ele é um clássico, mas ele não é um clássico tão difícil de ler. Pelo menos a versão que eu li. É impressionante. O livro foi escrito em 1600 e bolinha. E a mesma definição da miséria humana, naquele século, é a mesma coisa hoje. É impressionante como a história se repete e a gente sempre precisou do mesmo Deus. É verdade. Nossa, maravilhoso. E é um jeito muito fácil também. É uma história muito rica, assim, da caminhada cristã mesmo. É muito legal. Eu li um livro parecido com esse, que é Pés como os da Corsa em Lugares Altos. E assim, isso já fica indicação para você, para você sair de casa. Porque é um livreto, assim, só que você encontra a sua miséria e é uma alegoria, né? Então, ele é bem poético, assim. Mas ele é um livro que você fala, gente, esse é o meu relacionamento com Deus. Não, eu fiquei em crise, mano. Terminei o peregrino e fiquei em crise. Falei, nossa, eu não vou para o céu. Será que eu sou crente? Meu Deus do céu. E é uma esperança mesmo, né? E como você falou, ele é muito alegórico. Lembra muito Narnia, assim. Narnia é um pouco mais, um conto mais infantil, vamos dizer assim. Que eu não acho que é infantil coisa nenhuma. Eu também não acho. Mas ele é muito alegórico. As pessoas têm nome de ideias, né? Tem a vaidade, tem a inveja, tem o fiel, tem o esperançoso. Então, são formas um pouco mais tangíveis de você entender como é que você se relaciona com os princípios cristãos e aquilo que você precisa ou não precisa. Você entende o seu coração, né? Porque são todos os afrontos que você recebe do seu coração. Então, é interessante que o Clube do Livro tem várias indicações. Vamos fazer do peregrino. Vamos. Que eu acho que é muito interessante. Esse Pass Comus da Corsa é muito semelhante ao peregrino. E aí a gente pode fazer até uma intertextualidade. A gente traz ele aqui, né? Calma. Mas acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom para o público. Vai ser em inglês. Não, estou brincando. A gente demora uns três anos para fazer esse ciclo. Faz um curso. Não, fechou. Já teve vários desafios aqui. Vocês aguardem aí a Purple. Segue nas redes sociais. Isso. Purple Banda. Isso. Procurem lá. Sigam. Me sigam também, né? Sigam. Várias coisas legais. Júlio Cefilho. J. Cesar Filho. J. Cesar Filho. No Twitter também. No Twitter. E agora eu sou do Twitter. Twitter. Eu posto minhas leituras lá no Twitter. Não, fechou. Então, pessoal, sigam ele. Ele vai colocar todas as músicas lá em indicação de leitura. A gente sempre tem coisas aqui interessantes com o Júlio e com a banda. Então, em breve, teremos mais gente daqui da banda aqui fazendo o Clube do Livro, fazendo os outros programas. O Júlio vai estar estreando um novo programa aqui. Então, vocês fiquem de olho na IPP TV, porque promete. Muitas coisas legais. E, gente, olha... Você que acompanha aí a programação da IPP TV, eu acho que é... A gente é muito abençoado, né? De ter acesso a esse material, essa equipe maravilhosa que nos serve tão bem. E isso é benção de Deus na nossa vista. Letícia, muito obrigado, viu? Pela iniciativa de vocês, pela excelência da igreja de vocês em tudo. E a gente fica muito feliz de poder participar tão de perto. Então, contem sempre com a gente. Nossa, e a gente tem... É recíproco, porque a gente sempre pensa na Purple, sempre pensa na banda. E como que abençoa as outras pessoas também, né? Como que a gente pode divulgar boa música, boa teologia. E a gente vai junto nessa. Corpo de Cristo, caminhando avante, soldados de Cristo. Aí sim. Gente, foi um prazer, Júlio. Prazer é meu. Agradeço de coração. Tamo junto. Agradeço você aí de casa. Cumpra aqui os desafios. A gente gosta muito da participação de vocês. Vocês são importantíssimos para esse programa continuar. E comenta tudo, chat, manda para os seus amigos, coloca na íntegra. O Júlio vai colocar nas redes sociais dele. Eu vou colocar na minha. E a gente segue junto esse barco. E logo mais tem mais Clube do Livro. Um beijo para você aí de casa. E tchau, tchau. Tchau, tchau. E tchau, tchau.